Yeah, Elheus, Rokabi, Akuma, Naidit Você busca seu primeiro, sem saber eu fiz o disso Mas cê sabe o quanto buscar um oponente A altura pode ser chato O cansaço que eu expresso na minha face Ao regresso a minha pior fase Mete uma bala na minha cabeça Pra eu ficar mais bravo Eu te peço porque eu sou meu próprio monstro E eu não posso deixar esse monstro me consumir Então por que que cês tem via o meu encontro Se cês sabem bem que esse monstro pode te destruir Há um tempo atrás, matei meus sentimentos Tipo umas 10 mil vezes em busca de evolução pessoal E eu sei que não é habitual Me entenderem esse papo só serve pra caras maus Gênio desde a infância, falo isso não são arrogância Não gera polêmica, o que é minha ganância Forma esse beat na própria cidade acadêmica Fazer experimentos inexplicáveis pra própria ciência quântica Veja esses vetores, o que podem te dizer? Tudo volta pra você Eu sou um anti-herói da cena Vocês me dão pena Foi essa raça que me fez ser a longe Hoje em dia ele estraima em só de ouvir meu nome É a vista e já sobe em cima e vê subindo com essas asas negras Me chamem de demônio mesmo, tanto faz que seja Me veja, me veja Me veja, me veja Com a própria arma é que eu sou o seu problema O seu maior problema Eu que decida a direção desse roteiro Então pega a visão, tá na minha mão Ela acha que eu sou um herói com jeito de vilão No, 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 no A CIDADE NO BRASIL